São mais de 50 produtos a preço de custo. Isso mesmo que você ouviu. Mais de 50 produtos a preço de custo só na Black Friday Super Mercado Avião. Nesta sexta-feira, dia 23, enquanto no Rau-Stoque. Super Mercado Avião, rua Corretador Lá-Tem-G. Alô, aleatração de Jesus, vem atacar, combinar as condições da Black Friday. E aqui o Super Mercado Avião, são mais de 50 produtos a preço de custo. Aperta as latas, é um pouco geral, o estoque vem pra cá, é um pouco completo. Aqui você pega, aqui no Rio, 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 no Rio. Pula por R$ 6,49. Milo Lata, valor 200 gramas. Pula por R$ 0,99. Pula por R$ 0,99. Pula por R$ 340, só R$ 1,19. Compre também açúcar, 5 quilos. Só R$ 6,99. Coca-Cola, 2 litros. Só R$ 4,99. Cerveja Sub-Zero. Latão, só R$ 2,29. O Latão da Glacial, dá apenas R$ 1,84. Coxa sobre coxa. Só R$ 5,89 o quilo. Linguiça Saudale, só R$ 6,99 o quilo. Aqui você também compra feijão Lampião. Só R$ 0,99 o quilo. Também tem feijão Tijuca 1 quilo. Só R$ 2,19. Bebida Lacta, cheia com mil. E vitamina 1 litro. Você compra aqui por R$ 2,69. Vem o total por R$ 180 gramas. Você compra por R$ 2,99. Estende a graça. Só R$ 0,99. Está esperando que está todo mundo aqui. Venha aproveitar as promoções. E atenção, hoje na Black Friday do Supermer Carvalho, você compra qualquer tipo de verdura. Isso mesmo, qualquer tipo de verdura. Com apenas R$ 1,49 o quilo. Saia dessa. Tudo baixo está claro. Tudo baixo está claro. Aqui é tudo R$ 1,49 o quilo. Jornal Tribuna Mineira. Jornal Tribuna Mineira. Jornalista Levila Fetá. Esse é o grande Adão. O Zé Adão. 23 de novembro de 2018, Black Friday, Supermercado Adão. Ah, o que eu queria contar agora? O Zé Adão é o mercado. Bom dia, meu amigo e jornalista Levila Fetá. Tudo bem com você? Tudo bem, estamos aí cobrindo exatamente o comércio do jesuense nesse grande dia, que é o Black Friday. E o que o Dier, gerente do avião, tem a nos falar e tem a falar para aqueles que estão ainda em casa e que não vieram aqui para comprar. O que eu tenho a falar é agradecer a você por essa cobertura maravilhosa que você está fazendo aí. Desejo já te agradecer. Sempre está aí com a gente, participando com a gente desses eventos que a gente tem que ter aí. E o que eu tenho a falar é que as pessoas podiam aproveitar a oportunidade, porque hoje a pessoa tem a capacidade de comprar bem mais barato. Inclusive, nós temos verdura, qualquer tipo de verdura é R$ 1,49. Inclusive, alho de cozinhar a R$ 1,49. Então, você vê que é um produto que custa em torno de R$ 15,00, R$ 16,00 a R$ 1,49. Mais de 80% de desconto, somando. Então, o que acontece? Agradecer a você e pedir ao público de casa que vem, que a gente está aqui de portas abertas para receber. Dê, meu caro gerente, o Jornal Tribuna Mineira, ele passou a existir justamente para divulgar as coisas de coração de Jesus, principalmente as boas coisas. É nossa obrigação, como jornalista, divulgar tudo o que acontece aqui na nossa terra e também em outros municípios. Sucesso para o avião, sucesso para todos. Muito obrigado. Viu? Continua. Dá uma visitada lá dentro, você vê como é que está. É pra acabar o estoque. É pra acabar o estoque. É pra acabar o estoque. oi, 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 oi